E aí manos, olha o seguinte, a Giovana agora vai ver como é que funciona a vida de um youtuber Vem aqui ver o cabelo do Drizzy, que coisa ridícula É lógico que o público vai respeitar esse momento, ninguém vai lá no Instagram do Drizzy comentar Que porra é essa? Tá parecendo um safadão Que porra é essa, mano? O Pedro comentou que parece um esfegão, o Cauê Moura comentou Mano, por quê? Que porra é essa? Que loucura, gente Por que que ele fez isso? Mas vocês não vão, pessoal, é lógico, pessoal colabora Eles não vão lá no Instagram do Instagram do Drizzy comentar o quê? E comentar, virou a Joelma Eles não vão perguntar se ele virou a Joelma do Calypso Não, imagina Caralho Enfim, viu como é que funciona? Então, eu acho que ele tava lá ajeitando Aí quando ele foi ver o cumprimento, daquele coque do Wesley safadão Que ele deixou E imagina o do rato, que tá igual Mas o pessoal também não vai no Instagram do rato Tá assim também É que o do rato tá um pouquinho mais curto, que o Drizzy tá mais tempo fazendo, né? É, bom, e assim começamos esse vídeo de Rainbow Six Comentando Penteados Enfim É o que temos pra hoje Você que escolheu me assistir, amigo Eu não te obriguei E aí, mano, tudo bem? É porque, certa vez, né? Deixa eu contar a história A Gi postou uma foto Eu tava gravando com o Stereo aqui, né? E aí eu fiz uma piadinha, assim Dessas que Uh, piadinha Aí eu falei Pô, pessoal, não vai lá no Instagram da Gi, né? Aí tem uns caras, né? Pô, você que tá vendo esse vídeo Eu sei que você não vai fazer isso Nem com o Drizzy, nem com o rato Mas O pessoal foi lá e foi zoar ela, mano Ela ficou mó mad Ficou mó chateada E ficou uma semana sem falar comigo Aí eu não Biguei muito Porque pra mim o que vale é a piada Mas ainda assim, né, mano? Achei que usou nisso Então Eu peguei o Blackbeard aqui porque Ai, ai, ai Jesus Caralho, mano Essa marotada é muito chata, velho Essa marotada é mais chata que a da portinha, mano Pegou? Eu vou dar a volta por aqui, ó Vou pra ali, não Que é bem mais safe Vambora Beleza Pegaram o otário ali Otário Pronto pra matar vagabundo Pronto pra matar vagabundo Até pior que eu estou com 48 de vida, né? Que é aquela pontuação de vida aí bem gostosa Vamos fazer o seguinte Como a gente tá de Blackbeard Eu vou pular aqui Porque o cara já viu que a gente nasceu no bacon Então o que eu vou fazer vai ser pular nesta parede aqui E eu vou testar o Blackbeard da maneira clássica Do melhor Blackbeard raiz possível, né, mano? Que é o Blackbeard que chega na janelinha assim, ó Acionando o drone Aliás, na janelinha aqui Ele dá um tapinho assim, ó Tá, beleza Os caras estão por aqui Então eu vou vir por aqui Nesta janelinha aqui eu quero pegar, ó Ah, meu Deus É assim que começamos esse vídeo Comentando cabelos e jogando mal Eu ia ter tirado a cara, mano Silo, meu escudo estourou e eu... Ah, o cara tomando as costas Costas, costas, costas Fiozizão, show Da massa E é pulse Puta, era pulse, mano Ele se fodeu Quer ver? O cara vai estar derrubando o negócio Era isso que eu tenho Vambora Olha aí, ó Falei? Pá, 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 pá Prefire Ai, meu Deus Quem faz o pick tem vantagem Bom, vou fazer o seguinte Eu vou trocar de... Eu vou trocar de mira, tá? Eu não estou afim de jogar hoje de ECOG Então eu vou jogar do quê? Eu vou jogar até de Valkyrie Porque Valkyrie já tá com a holográfica Eu vou jogar com a mira bem gostosinha de jogar Eu gosto muito de jogar com a mira lenta Eita porra Só tem cara lento, velho Hum, não vai dar não Tem que ir de Hulk Eu vou de Hulk e de... Puta, mas eu não tenho nada na P90, né? Eu tenho pelo menos a Kog na MP5? Não tenho Esquece, queridos Tive que trocar por conta da equipe, né? A equipe tá só com personagem rápido e fraco, né? Que a gente chama dos magrelinhos Então a gente vai ter que cuidar aqui da proteção do pessoal, certo? Codificar a região e tal Pegamos ainda a cozinha que é um ponto bem merda Forçar aqui dentro, essa parede daqui Pra que esse aqui é um ponto que a galera não abusa dessa entrada, mano E ela é muito boa Beleza, fechou ali, fechou aqui Ninguém fechou em cima Oh, damn it Tem um reforço Eu vou aproveitar esse um reforço e colocar lá e tentar proteger o outro, né? Os inimigos localizaram a bomba Preparar pra ação hostil Isso aqui é importante reforçar Dá espaço pro mouse Porque a meta aqui é mexer bastante Sensibilidade tá bacana Caveira tá aqui, eu vou descer Preciso de cobertura recarregando Preparar pra ação hostil Eita, pô Boa time, caralho Bom, movimentação defensiva foi muito boa nessa aqui, né? Então deu tudo certo Um a um Eu acho que é forçinagem rápida no ataque Eu não gosto de Forçinagem é muito lento, não É xzinha do coração A sua mira só vai no bocão Quando você chega no rolê Os caras começam a correr É xzinha, ó Melô da xzinha, cuzão Só vamos, filhão Ai, ai Mas vamos aí Tô afim de pegar, mano Tô afim de dar aquela ruxada, velho Só tem quatro Dá pra me arriscar, mano Aquela ruxada, mano Cabulosa, velho Aquela que você sai correndo que nem um louco Estoura os bagulhos Pula a janela Sai matando todo mundo Sai dando drop shot, hein A ver se eu consigo Talvez eu consiga Talvez não Só saberemos enquanto Eu Tentar Você precisa utilizar seu drone Pra localizar as bombas Beleza Não, aqui Não, aqui Cozinha A gente pegou cozinha? Talvez eles tenham pegado cozinha Não Aqui, pegaram cozinha Beleza Temos uma caveirinha Tem um Hulk Tem uma Valkyrie Bom, eu acho que eles vão amadotar Tipo, com certeza Assim, tá ligado? Então eu vou deixar um dronezinho aqui Assim, nesse queiminho Ah, porra, não Caímos no ponto Vamos aí, vai Sem munição Descarregando Afastada a zona de explosão Descarregando É um merda A parada Sem munição Vou ativar Não pegou nem um tiro nele Deixa eu ver se eu cheguei a atirar Se o delay não deixou Sabia que ele tava mirado aí, mano Nem cheguei a atirar, velho Eita, eita Eita, eita Ah, mano Tá na sua esquerda aí, Steel Na sua esquerda, Steel Na sua esquerda Esquerda aí Nesse corredor aí Ó, garoto Eita, que calma, hein, mano Veio que nem os anjos Dessa voz E falou Na sua esquerda Vambora Vambora Defender agora Pô, mas aí Não queria ter que pegar o Rucão de novo não, hein, mano Queria muito um personagenzinho rápido É mais ainda esse aqui Não, mas eu queria mais a Caveirinha Vamos ver Olha, não vai ter um Aê, teve um Ruc Beleza Boa Civernex Temos um Bandit Temos um Jäger Um Pulse E eu de Caveirinha Que é lindo jogar de Caveirinha, né Ou será Um Bandit não vai rolar, não Mas é que Não, não Caveirinha Caveirinha vai ser maneiraço O que eu vou tentar fazer é marotar lá naquela entrada da frente, né Ver se eu consigo pegar os caras Por um daqueles dois spawns De um daqueles dois lados Tem alguma maneira safe de fazer isso? Talvez tenha E é o que eu vou tentar fazer Vou fazer o seguinte Vamos rapidamente vir aqui Fortificar essas paredes Pra ajudar o time Fortificou ali, fortificou aqui Quase fugiu, rapaz Beleza A câmera que eu quero ver É aquela câmera da entrada lá Deixa eu já posicionar ela Ela não olha pra nenhum dos dois lados, né Mas essa aqui que eu quero É da praça Então vambora Corri, calma Tem drone aqui Eu não tô com a mira boa Pra fazer isso Os inimigos localizaram uma bomba Preparar pra combater Eu cuido da borda Pera ali, ó Não deu Olha o cupom Tá arrombado aí, ó Que merda, mano Mas tudo bem É bom que eles se estranharam comigo O PVzinho Se ele tiver a paciência Ele mata geral, velho Puta, mano Eu me posicionei muito mal Na hora que eu fui ruxar Ele já tava quebrando, velho Me desestabilizou emocionalmente O que é muito complicado, né Se o PVzinho tiver a paciência, velho Queria morrer nessa Mas aí, mais um round atacando Vai ser maneiro Aí, aí, aí Aí, aí Eita, dois Boa Boa é a paciência que eu falei É agora Não atira, não atira Vai, vai, vai Pega um Meu Deus Ele foi muito paciente mesmo Ele teve mais paciência do que esperava Nossa, muita paciência Gente, é um negócio Incrível Eu já teria emocionado Eu não ia conseguir, não É sério Caralho, muita paciência Mitou, velho Mitou O moleque mitou, mano O moleque mitou Ele parou do lado da Twitch, velho Tem um aí atrás do balcão O PVzinho Foi linda essa, hein Caralho, cuzão Caralho, cuzão Tirei no chão Na sua direita Lucifer Não, não, não No buraco Na parede você estava olhando No buraco Aí, aí Na sua mira Boa Nossa, patifinho das cal, hein Leque Meu Deus Boa Se o Burnett Se o Burnett estivesse com um personagem leve Agora ele tinha caído Mano Vamos ver se eu acho Nesse vídeo Nesse estilo Não esquece de tacar o dedo Nesse joinha Muito obrigado Por terem assistido até aqui Uma partinha gostosa, né O maluco aí O PVzinho aqui, ó Palmas, maluco Foi sensacional É nóis, queridos Um beijinho Até a próxima E valeu